A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cerca de meia hora, descer a escarpa e entrar mesmo na boca da luta. A CIDADE NO BRASIL É aqui. Desta vez o plano passou por explorar a Gruta do Médico. Uma gruta pouco conhecida e não vigiada. A Serra da Rábida é conhecida pelas suas paisagens incríveis e pontos turísticos. Não sendo as grutas um deles, decidimos aceitar o desafio e partir em descoberta do seu ponto mais baixo. Nem todos vão em descoberta de grutas e acho que é por aí que o nosso grupo se distingue. Somos apaixonados pelo desconhecido e somos o tipo de pessoas que arriscam um pouco. A CIDADE NO BRASIL Acho que a ligação que criámos uns com os outros nos faz ter confiança para alinhar nas aventuras mais ousadas. E esta é sem dúvida mais uma. E vamos fazer um desvio pelo meio do mato e é cerca de meia hora até lá abaixo à entrada da gruta. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora cuidado porque nós vamos descer neste fosso aqui em baixo. Eu vou descer a direito, de frente para a rocha. Vou rodar. Vou descer pela... agarrada à corda. Tens aqui uma pedra que escorrega imenso. Portanto vamos com cuidado aqui. Tens aqui uma pedra em baixo que podes fazer de apoio. É preciso... Esta corda é compreendida. Não é um minuto. Não, o que a gente quer... A pessoa vai... Consegue? Vou passar aqui em baixo. Peraí, que acorda? Foda-se, vai por aqui? Tô por ser maluco, que assim? Não é assim, caralho. Foda-se, por que? É isso que a gente tinha? Foda-se, peraí. Foda-se, peraí. Aí, o buraco da agulha, não é? Neste momento estamos a cerca de 10, 12 metros de profundidade. Estamos na câmara intermédia, por assim dizer, que é a que faz ligação entre todas as galerias. A galeria superior, que foi a primeira que passámos. Agora descemos esta chaminé, cerca de 3 metros de profundidade, mais ou menos. Nestas duas costas temos uma das maiores galerias, que desce. É um fosso que tem mais uma série de galerias. E lá para baixo temos o famoso buraco da agulha. E aí, a mania de fosso... Quando quiseres gravar, dize, foda-se. Está começando a montar isto. Vamos embora. Vou gravar até meia hora. Vai até aparecer um profissional dizer... Foda-se, isto não se faz com isto, caralho. Cássimo. E se passa aí também? Olha! Escorrega! Escorrega ligeiramente. Podem se pegar aqui a corda. Vamos pôr aqui o pé. Eles têm que aproveitar aqui os apoios. Vou tirar a minha carteira daqui. Não, sim. Tens que aproveitar estes meus apoios, os pés. Deste lado da parede aqui também tens um apoio. O importante é que tens sempre apoio. Mais aqui. Escorrega um bocado aqui. E este é o famoso buraco na agulha. É uma zona super apertada em que tu para desceres descer de barriga contra a rocha de pés e não consegues ver o fundo. E tens basicamente de deslizar e deixar-te cair. E depois tens acesso a uma das galerias mais bonitas. E está a zona úmida da gruta. A que quente é isto? Deslizar, deslizar. Não, espera, espera. Não subes, não subes. Sole. Não subes não, me deixes. Desculpe. Sole. A tua perna, o teu joelho direito não pode estar nesta linha. Então, tenho que ir para o outro. Exato. Tens de descer assim e deslizar. Pronto. Assim já está, já passaste a arranca. Agora esticou os braços. Foda-se para fazer um beijo nem que está a perna aqui. Será que tu não o vês mesmo? Ele segura-te, ele segura-te. Ele já está em beijo. Pronto. Foda-se, tem muita foda-se. Tem que ter que baixar bem, irmão. Tem que ter que baixar bem. Ei, este é muito afodido. E se tu és mais alto, cuidado com a cabeça. Ok, está tudo assim. O que a gente fazia que está na verdade? O que você fazia? Quem? 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 Então, como é que foi? Tornal, muito apertado, vale muito a pena, incrível, todas estas fumações rochosas, constante umidade, a temperatura, o ar aqui, mas isto é brutal, incrível, incrível. Como é malta, está feito por hoje? Isso é feito, esperado. Vamos ver mais um wi-fi, certo? Puta-se. Fala, não sei. É que era ficha, era com um pot. Não, 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 não. Estão sítios muito apetados, não é perigosos, arriscar a vida, mas no fundo o que importa são os momentos que vêm e as memórias que se cria a mais tarde recordar. Tchau. 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 Tchau.